Olá, e agora nós vamos apresentar para vocês que querem começar a produzir Scrapbooking, quais são os materiais básicos que vocês têm que ter logo de início. E a professora Arismar vai explicar para a gente, certo Arismar? Certo. Então, quais são aqueles materiais importantíssimos, aquelas ferramentas que a gente precisa ter para começar no Scrapbook? Bom, Rô, a gente vai precisar de uma base de corte, essa daqui é própria para Scrapbooking, porque ela tem 35 por 35 centímetros, que a folha tem 30 e meio. Então é interessante essa daqui, porque a folha vai caber e você vai trabalhar muito bem. Protege a mesa. Protege a mesa, tem medidas, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar. Uma régua de metal, eu indico sempre a de 40 centímetros, porque como a base tem 35, você consegue ter a medida perfeitinha, um estilete, um bom estilete, uma tesoura para artesanato. E a cola, todo mundo sempre pergunta, tem que usar cola para Scrapbooking? Tem, Rô, porque ela vem livre de ácido e com menos água. Então aí vai manter, como Scrap, a gente sempre utiliza fotos, né? Isso é importante. Então é bem importante você ter um bom material para você ter um trabalho duradouro. Vai durar bastante, né? Então a cola livre de ácido. Livre de ácido. Por isso tem a cola própria para Scrapbook. Muita gente pergunta se pode ser a cola branca, eu sempre explico que é justamente por isso. A branca, ela tem mais água, então vai deixar mais úmido o seu produto e dependendo de onde você mora no nosso Brasil, vai acabar estragando muito mais rápido o seu projeto. Tem a fita banana, que é essa fita aqui com relevo, né? Essa espuma com relevo, que é para justamente dar aquele relevo no seu projeto, numa foto, no que você estiver trabalhando. Ela, essa fita banana, a gente sempre vai utilizar de que forma? Não é legal cortar com a sua tesoura, tá? Porque a tesoura deixa ela só para o papel mesmo, Rô, para não estragar a tesoura. A cola vai passar aqui na tesoura, vai ficar pegando na hora de cortar o papel. Isso, e vai estragar a sua tesoura, você vai reclamar. Então o que a gente faz com a fita banana? Põe na base de corte e corta a fita banana com o estilete, ó, dessa forma. E aí você retira da base sem estragar nenhum material seu. Corta mais uma vez aí, vamos ver. Ó, assim. Vem com o estilete, corta e é só puxar, ó, que ela desgruda da base, tá? E aí com isso, não estraga a lâmina e não estraga a base. A base, muita gente fica com medo, né? Quando é novato, assim, é uma delícia pegar uma base nova. Eu já trouxe a minha velhinha aqui para mostrar como que ela vai ficar. Tem que usar mesmo, né? Tem que usar, não é para ficar com dó da base. Dá dó, gente, mas não pode ter a dó. Eu indico, se for usar a fita dupla face, ter uma tesoura antiaderente, que é o que a gente falou da cola que gruda na tesoura. Então deixar uma para o papel e uma para uma dupla face, durex, washi tape, que usa muito, que são aquelas fitas decoradas. Então ter sempre uma tesoura para ela. Ah, então essa tem antiaderente, ó. Isso. Então a cola não vai colar aqui, né? É, acaba pegando um pouquinho conforme o seu uso. Então você sempre limpa. A gente gosta de usar um olhinho, aqueles para beber. Põe no algodão e limpa a lâmina da sua tesoura, que está nova, pode usar à vontade. Você falou que a base, além de proteger, né? Servir para corte. Ela também nos auxilia na questão de medir, né? O papel, tudo. Vou pôr um pedacinho da fita banana aqui. Ó, você pode pôr uma em cima da outra e devolver para o rolo sem problemas, tá? Não deixa a fita banana de um dia para o outro, porque a cola da fita banana vai aderir na sua base e aí vai ser ruim de tirar. Tá. Eu trouxe aqui, ó, uma folha de scrapbooking para mostrar para vocês a medida mesmo, né? Que a gente tinha comentado, ó, que ela tem 30 centímetros e meio. Tá. Cada linha dessa da base de corte é um centímetro, Rô. Certo. E existe aqui o de meio centímetro, que é esse risquinho menor. Uhum. Então a base, ela vem marcada a cada 5 centímetros, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Uhum. É... Só medir aí, ó. Isso. Então aqui, ó, tem a folha. Quando você for usar, dependendo do projeto, você pode tirar essa barrinha de baixo, tá? Aqui eu vou mostrar com ela mesmo. Então vamos supor, eu quero cortar 20 centímetros do papel. Então a base, a régua e o estilete, o que vai fazer? Eliminar o lápis, que a gente tem aquele costume de marcar com lápis. E na hora de cortar, corta com tesoura, corta torto. Então a base com a régua vai ser importante para isso. Então você vai colocar aqui, ó, na linha de 20 centímetros, certinho. Eu indico sempre abrir bem a mão na régua, sempre no centro. Tá. Pode fazer uma pressão, no início vai acabar doendo o dedo de vocês, mas não se preocupe, é até você se acostumar. E o estilete, sempre usar ele inclinado, nunca assim em pé, porque ele não vai cortar os inclinadinhos, bem juntinho da régua. A régua de metal ajuda nessa, dá mais firmeza. A de acrílico, geralmente você acaba cortando a régua e não corta o papel, né? Aí é só cortar. É só cortar. Cuidado com o dedo para não ficar aqui no caminho da lâmina. E vem com a pressão de cima a baixo, cortando. Utilizando as ferramentas certas, você vai conseguir fazer sempre um trabalho perfeito e vai se apaixonar pelo scrapbook, né? Sem dúvida alguma. Já começa com esse papel que é lindo, né? Cada coisa linda que você pode produzir na sua casa. Adoramos essa dica. Que bom. Você aí também curtiu, então curta esse vídeo, você tem mais informações aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Rogério TV. E vem muito mais dica por aí. Obrigado, Fihara Ismael. De nada. Beijão para todos. Tchau, Fihara Ismael. Tchau, Fihara Ismael.